Fala galera, eu sou o Felipe Salmardini, estamos em mais um vídeo do canal, estamos em mais um vlog E hoje é dia 25 de dezembro, Natal Eu tive de ontem pra hoje uma ceia muito legal Estava com grandes amigos, estava com a minha filha Com a minha esposa, agora são 6h40 A Júlia e a Caia estavam cansadas, ficaram em casa E eu estou indo pra pista da beira-mar de São José Porque eu sei que está uma galera lá, grandes amigos meus e uma galera do Patins E eu vou estar gravando esse rolê de Natal Irado Então, você está assistindo esse vídeo terça-feira, às 10 da manhã Que ele acabou de sair Hoje é Natal, como eu já falei Então amanhã você vai estar ouvindo, atrasado, o Feliz Natal Mas, do fundo do meu coração, eu desejo pra vocês um Feliz Natal Espero que vocês tenham passado com as pessoas que vocês amam e nos lugares que vocês gostariam de estar E é isso, não deixe de se inscrever no canal E ativar as notificações Porque a gente passou de 12 mil inscritos Obrigado a todos vocês, 12 mil inscritos no canal Mas as views do canal só tem caído Porque o YouTube não tem enviado os vídeos para os inscritos Não tem impulsionado os nossos vídeos aqui Uma outra forma também de você saber Sempre que vai ter vídeo aqui É você me seguir no Instagram Tá aqui embaixo Arroba Felipe Zamba Porque lá no meu Instagram Que é a rede social que eu mais uso Eu sempre divulgo quando sai vídeo novo aqui no canal E é isso Deixa seu like Fica aí no vídeo Que vai ter manobra pra caramba Nesse dia de Natal É nóis Chegamos na pista E olha só Meu patinzinho Com um strap Acesse o Instagram Tu é um strap e veja esse produtinho naipe E aí minha caneleira da Hurricane Caneleira nova da Hurricane Você encontra na GoHoller É nóis E aí, Feliz Natal Feliz Natal Onde a gente tá? A gente tá na pista de São José Beira Mar de São José, na Grande Florianópolis Coisa linda, né? Tô dando um rolê de Natal Ó, eu acabei de conhecer o Leonardo Acabei de conhecer o Leonardo, ó Falou que aprendeu várias no canal Várias no canal Satisfação Vamos Quero ver manobra, hein? Vamos ver, vamos ver Aê Foi um dia contigo, né? Ah, demorou Essa daqui é a menina mais pá do bagulho Aqui, ó A Nicole, ó Fala aí, mano Oi Oi Já dá uma manobra pra nós Tá Uma manobra Tá Tchau 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 Olha, olha, olha Meu cabelo Olha dele É, gente, é irmão Eu sou mais irmão dele do que o Ganja Muito mais irmão Vamos lá Galera de Chavan no caixotinho curvo aqui Vamos seguir gravando ele Segue aí no vídeo Tchau 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 Foi tudo 3 meiaçou Tudo E é isso, galera Espero que vocês estejam gostando dos vídeos do canal Da mesma forma que eu gosto de fazer pra vocês Foi um rolê de Natal, ó Mael aqui de fundo A galera deschavou o caixotinho curvo E é isso Aguardo vocês até o próximo vídeo do canal Deixa seu like Todo aquele negócio lá, tá ligado? E eu espero que não chova essa semana Que aí o vídeo vai ser sexta-feira Vídeo dica de manobra E eu pretendo fazer de True West Até lá